Marcas de produtos de pequenos produtores paranaenses agora vão aparecer para bilhões de consumidores em uma das principais plataformas de comércio eletrônico do mundo. Os empreendedores foram escolhidos por meio de um edital de chamamento público voltado àqueles que já participam de atividades como o da Mata Atlântica no litoral. O Jefferson é produtor de mel na Serra do Mar e já pensava no e-commerce há algum tempo. Se ele pensava só ter o produto e vender, não. Tem entrega, tem embalagem, tem a logística, tem o atendimento. Praticamente você tem uma outra loja, você tem um novo negócio. É difícil você ver isso no começo, mas depois quando você começa a ter as vendas, você vê que é uma outra demanda, é um novo negócio. A capacitação também foi voltada para produtores da região centro-sul. Hoje a gente pensa não só local, a gente pensa global, como atingir o mercado inteiro. Então, qualquer lançamento de produto você não pensa na região, você já pensa em expandir os horizontes e como que a embalagem tem que ser, como que o produto tem que ser para chegar mais longe. Ao todo, são aproximadamente 20 produtores locais que não possuíam vendas pela internet e que passaram por uma capacitação para oferecer seus produtos online. Nas 30 vagas abertas, 23 produtores concluíram a capacitação de 196 horas, realizada com encontros à distância e que teve duração de 4 meses. Entre os temas aprendidos nesse período estiveram descrição de produtos, logística, gerenciamento de estoque e composição de preços para a plataforma online. Muitos desses produtores não teriam condição de, ou não sabiam nem por onde começar para fazer parte de uma vitrine como essa. Por outro lado, tem a questão da embalagem, tem uma questão do que é necessário para aquele padrão mínimo de qualidade para que o produto dele fique melhor nessa vitrine. Então, por isso que a incubação é um trabalho completo, maior, porque a ideia é não só uma inclusão digital, mas uma inclusão também em conceitos comerciais que melhorem a embalagem. A Investe Paraná também auxiliou os produtores com fotos profissionais dos produtos, ajudou na montagem da loja virtual e no cadastro de produtos. As capacitações, promovidas pela Investe e Shopee, contribuíram também para o fortalecimento das vendas tradicionais. A plataforma vai ser um intermediador, mas por outro lado, ele não tem um intermediário para vender esse produto. Então, a ideia é vender esse produto com valor agregado. A temperatura agora em Curitiba é de 16 graus e vamos ver a previsão.